Copos vazios sem ser ruído A casa é grande demais Vazia demais comigo Sobras a falta que faz Que não volto mais Diz o que eu faço Tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago Só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Ah, meu peito que chama, chama Será a dor que me arraia, me arraia a paz Palavras vazias, pedaço de amor Sotei tua mão Tua falta faz eco cessar-te Repata comigo essa dor da saudade Saudade não tem pra usar Não vejo que chama, 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 chama A dor que me arraia, me arraia a paz Ai, ai, ai Ai, 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 ai Copos vazios sem ser ruído A casa é grande demais Vazia demais comigo Sobras a falta que faz Que não volto mais Diz o que eu faço Tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago Só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta Meu amanhã Traz de volta Meu amanhã Meu peito que chama Chama Será A dor que me arrua Me arrua Entrena paz Ai, ai, ai Oh, 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 oh Parabéns, fazias, pedaço de amor Só tem e tua mão Tua falta fazer com certeza Saudade, rebata comigo essa dor da saudade Saudade não tem pra não usar Não vejo que te ama, te ama, te ama A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz Não vejo que te ama, te ama, te ama, te ama A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz Copos vazias, silêncio e ruído A casa é grande demais A dor que me arraia, me arraia a paz Traz de volta meu amanhã A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz Não vejo que te ama, te ama, te ama, te ama A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz Copos vazios, silêncio e ruído A casa é grande demais, vazia demais Comigo, sobras a falta que faz que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Pra de volta, meu amanhã Traz de volta, meu amanhã Ah, meu peito que chama, chama Será a dor que me arraia, me arraia Palavras vazias, pedaço de amor Sotei tua mão Tua falta faz eco cessar-te Rebata comigo essa dor da saudade Saudade não tem pra não usar Meu peito que chama, te chama, te chama, te chama Tchau, 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 tchau E aí 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 Copos vazias, silêncio e ruído Tchau, 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 tchau Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago Só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Ah, meu peito que chama, chama Será A dor que me arraia Me arraia A paz Ai, ai, ai Ah, 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 ah Palavras vazias, pedaço de amor Sotei tua mão Tua falta faz eco cessar-te Rebata comigo essa dor da saudade Saudade não tem tradução Ah, 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 ah Não vejo que chama, 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 chama A dor que me arraia Me arraia a paz Ah, 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 ah Ah, 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 ah Transcrição e Legendas Pedro Negri Copos vazios, silêncio e ruído A casa é grande demais, vazia demais Comigo sobras a falta que faz que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Ah, meu peito que chama, chama Será a dor que me arraia, me arraia a voz Palavras vazias, pedaço de amor Sotei tua mão Tua falta fazer cruces a ti Repata comigo essa dor da saudade Saudade não tem pra não usar Não vejo que te ama A dor que me arraia, me arraia a paz Da collaborated meu amanhã Ahn Netflix Ahn Netflix Ahn, numã Ahn, numã Uhn exa Um.. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Meu peito que chama, chama Será a dor que me arraia, me arraia a paz Palavras vazias, pedaço de amor Sotei tua mão Tua falta fazer com certeza Repata comigo essa dor da saudade Saudade não tem pra usar Meu peito que chama, chama A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã A CIDADE NO BRASIL 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 Copos vazios sem ser ruído A casa é grande demais Vazia demais comigo Sobras a falta que faz Que não volto mais Diz o que eu faço Tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago Só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta Meu amanhã Traz de volta Meu amanhã Meu peito que chama Chama Será A dor que me arraia Me arraia Nunca faz Palavras vazias Pedaço de amor Só tem e tua mão Tua falta fazer cruces a ti Repata comigo Repata comigo Essa dor da saudade Saudade Não tem pra noção Não penso que te ama Te ama A dor que me arraia Me arraia A dor que me arraia Que me arraia Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Copos vazios sem ser ruído A casa é grande demais Vazia demais comigo Sobras a falta que faz que não volto mais Diz o que eu faço Tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago Só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta Meu amanhã Traz de volta Meu amanhã Ah, ah, ah Meu peito que chama Chama Será A dor que me arraia Me arraia Toda vez Ai, ai, ai Ah, ah, ah Palavras vazias, pedaço de amor Sotei tua mão Tua falta faz É que você sabe Repata comigo Essa dor Da saudade Saudade Não tem tradução Não tem tradução Meu peito que chama Chama A dor que me arraia Me arraia Toda vez Ai, ai, ai Ah, ah, ah Ah, ah, ah Amém 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 Traz de volta Meu amanhã Ah Meu peito que chama Chama Será A dor que me arraia Me arraia Paz Ai Ai Ah Ah Palavras Fazias, pedaço de amor Só te e tua mão Ah Tua falta fazer Cusces a ti Repata comigo Essa dor da Saudade 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 não Tentrar o sol Tua Meu peito que chama Tua 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 A dor que me arraia Me arraia Tua paz Tua 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Copos vazios, silêncio e ruído A casa é grande demais, vazia demais Comigo, sobras a falta que faz que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Ah, meu peito que chama, chama Será a dor que me ama I'm falling, I'm falling I'm falling apart I'm falling apart Falling, falling Can't you hear me calling Calling, calling I'm falling, I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills I'm laughing Cautious, cautious Sweat my heart, be cautious Yeah Swear, I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Minha, minha outra paz Ai, ai, ai Oh, 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 oh Palavras vazias, pedaço de amor Sotei tua mão Tua falta fazer cruces a ti Repata comigo essa dor da saudade 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 não tem tradução Não vejo que te ama Te amo A dor que me arraia Me arraia da paz Ai, 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 ai Oh, 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 oh Copos vazios sem ser ruído A casa é grande demais, vazia demais comigo Sobras a falta que faz que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Ah, meu peito que chama, chama Será a dor que me arraia, me arraia Traz de volta meu amanhã Ai, 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 ai Palavras vazias, pedaço de amor Só tem e tua mão Tua falta faz é que você sabe Repata comigo essa dor da saudade Saudade não tem pra usar Sou, meu peito que chama, chama Sou, a dor que me arraia, me arraia Sou, a dor que me arraia, me arraia, me arraia Sou, a dor que me arraia, me arraia, me arraia Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Copos vazios sem ser ruído A casa é grande demais, vazia demais Comigo sobras a falta que faz que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Meu peito que chama, chama Será a dor que me arraia, me arraia a paz Palavras vazias, pedaço de amor Só tem e tua mão Tua falta fazer com certeza Saudade, rebata comigo essa dor da saudade Saudade não tem pra não usar Meu peito que chama, chama A dor que me arraia, me arraia a paz Oh, 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 oh Amém 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 Copos vazios Sem ser ruído A casa é grande Demais Vazia Demais Comigo Sobras A falta que faz Que não volto mais Diz o que eu faço Tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago Só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta Meu amanhã Traz de volta Meu amanhã Meu peito que chama 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 A dor que me arraia Minha outra paz Minha outra paz Palavras vazias pedaço de amor Só te e tua mão Tua falta Tua falta faz Minha outra paz 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 Me ع800 Benditação Copos vazios sem ser ruído A casa é grande demais, vazia demais Comigo sobras a falta que faz que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Traz meu peito que chama, chama Será a dor que me arraia, me arraia a paz Palavras vazias, pedaço de amor Sotei tua mão Tua falta faz seco cessar-te Rebata comigo essa dor da saudade 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 não tem pra não usar Não penso que te amo Te amo Te amo A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz Tchau 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 Tchau